Boa tarde a vocês que acompanham a Adroponia da Braga Vou mostrar pra vocês mais uma produção de alface hidropônico E o reaproveitamento das musas de cheiro verde Que é salsa e cebolinha E os alfaces repicados Se vocês verem É 100 peças de alface Eu compro Meia bandeja E só faltam esses buraquinhos Pra completar Eu vou completar novamente Com cheiro verde Se vocês verem Tá com meia nutrição só Não tá com a nutrição completa Essa semana, agora quarta-feira Que faz uma semana eu já completo a nutrição É um teste que eu faço Sempre Normalmente eu coloco nutrição inteira Do começo ao fim Uma quantidade Essa quantidade que eu coloquei só um pouquinho Só pra mim ver a evolução das mudas Esse é o alface repicado E tem o cheiro verde também Que está na mesma nutrição Essa é a primeira colheita delas Aí eu já Pode dizer que vai começar A produzir novamente Vou mostrar pra vocês A criação de peixe em caixa d'água Vou mostrar pra vocês O jeito que está a criação de peixe Em caixa d'água Decantador Filtro E o samp Que manda pra caixa d'água novamente Ontem eu coloquei mais um peixinho Aqui É o cascudo Ó Tá lá A carpinha acabou de chegar, né Tá escondida O cascudinho Fica escondido ali, né pessoal Aqui é só lambarii E duas carpas Aqui tem Ó Uma carpinha Colorida E os lambarii E os lambarii Coloquei Ração aqui agora Ó E aqui que eu pego eles Tá vindo comer Na flor da pedra É isso que eu tenho Pra mostrar pra vocês Daqui um dia A gente tem Produção de peixe Em caixa d'água Até mais pra vocês